Vamos entrar aí nos H's, HFOF 0,62, dentro do esperado, é um fundo de fundos que tem uma base de carteira muito concentrada, então tem alguns fundos lá que estão em prejuízo contado e que não pode ser realizado, então o 0,62, na minha opinião, é um rendimento base muito bom, dadas as condições de como o fundo foi, como tiveram captações relevantes e como eles conseguiram estruturar a carteira. HGCR dentro do Guidance de UI20, aqui até pulei o HGBS, o HGBS UI40, rodando numa base boa de Guidance da gestão, o fundo está passando por uma consolidação com o Shopping Jardim Sul, então um rendimento base interessante para um fundo de Shopping que tem uma história de mais de década. HGCR 1,20, dentro do esperado também, é um fundo que tem praticamente metade da carteira em CDI, outra metade de inflação, então vem se segurando bem. HGLG, todo mundo estava aguardando os rendimentos do HGLG, do HGRE, HGLG 2,20, lembrando que ficou, a gente estava até falando, que tem uma renda dobrada e foi literalmente dobrada, 1,10 mais 1,10, 2,20. Está aí o rendimento do HGLG, muito ganho de capital que estava acumulado já dentro do semestre, está aí transitado no caixa e distribuído dentro da regra de 95%. HGPO também é um case de sucesso de 1,60, é um case de um fundo de passivo, de sucesso assim como o FIIB, HGPO vem mantendo sempre aquela renda crescente e tal. São fundos que acabam não tendo muita liquidez, não tem uma base de cotistas muito grande, mas são um case de sucesso. HGRE é 1,10. HGRE, eu vou até considerar aqui do meu jeito quase que uma renda dobrada também, porque a renda do HGRE base é mais perto ali do 0,60. Ele tem alguns rendimentos acumulados que estão sendo distribuídos, mas ele precisa que em 2023 novas locações ocorram, porque uma hora esse esses lucros acumulados vão se esgotando e aí a realidade bate na porta do fundo, tem aquelas locações para serem feitas, principalmente na Torre Martiniano, tá bom? Então só fica aí essa consideração. HGRU, esse veio acima do que a gente estava imaginando, né? A gente não imaginava, a gente imaginava um rendimento elevado, mas de fato aí a gestão soltou o rendimento, inclusive hoje, por coincidência, mais uma agência vendida lá no Paraná. um lucro aí de 6 centavos, 7 centavos, alguma coisa assim, por cota, que começa já, né? O primeiro dia do ano já com renda transitando, pagamento à vista e outras seis parcelas. Mas enfim, voltando, HGRU, R$2,00 por cota. R$2,00 por cota, bem significativo, a gente esperava um pouco menos, tá? Então eles já soltaram bastante desse lucro acumulado, o que é ótimo, né? Não tem nada de errado, tá tudo certo, faz parte da evolução aí. HSLG, né? O fundo de logística da HSI 070, também tem lucro acumulado, sempre nesses fechamentos de semestre, às vezes solta alguma coisa em outra, mais dentro do esperado também. HSMOL segue subindo, aliás, fundos de shoppings no geral seguem entregando bons rendimentos, rendimentos crescentes, né? HSMOL também nessa lista dos fundos de shoppings crescendo rendimentos, né? 0,70. Então quando a gente vê um 0,70, a gente coloca esse yield, né? Um yield mensal para fundo de shopping de 0,85. Nós estamos falando de mais de 10% ao ano para fundo de shopping. É muita coisa, assim, quando você anualiza, né? Então, assim, mostrando que o mercado está bem descontado. Aliás, falando para vocês, né? Começaram a vir as reavaliações patrimoniais. No geral, as reavaliações patrimoniais de shoppings mostrando aí, principalmente os fundos ativos, os fundos que fizeram emissões, compraram imóveis, venderam imóveis, mostrando uma valorização patrimonial, né? Então isso é muito interessante desse momento que os shoppings estão vivendo. Os mais passivos, esses parece que apanharam um pouquinho mais, sentiram mais o peso aí da taxa de juros, do método de fluxo de caixa descontado, que impacta muito a reavaliação desses imóveis, mas os fundos ativos, pelo fato de ter mais robustez, de terem integralizado ativos novos nos seus portfólios, têm conseguido valorizações, inclusive alguns deles até de dois dígitos, né? Ou seja, mais do que 10%, mostrando essa recomposição da inflação aí. Mas enfim, vamos em frente. HTMX, Hotel Max Invest, esse mostrando a melhora, a consolidação da melhora do setor hoteleiro, porque é um fundo concentrado em São Paulo. Possivelmente deve ter algum ativo vendido, porque a renda base do fundo sem ativo vendido é menor. A gestão voltou a vender imóveis, voltou a ter ganho de capital com o imóvel sendo vendido, com base no último relatório gerencial aí, a gente já viu a volta das vendas, né? Então, vamos aguardar o próximo. Seguindo em frente, vamos lá, KNCR, até o pessoal tinha perguntado aqui no chat, KNCR 1,20, deu uma melhorada, mas eu acredito que tem ali algum fechamento de semestre, né? Porque como ele é um fundo muito previsível, que roda dentro do CDI, o rendimento base, na minha opinião, é mais perto ali de 1,10. Como teve fechamento de semestre, reserva acumulada, alguma coisa para fechar, vamos ver, no meu palpite aqui é que é mais para 1,10 e 1,12 do que 1,20. Embora o janeiro tenha muitos dias úteis, e pelo fato de ter muitos dias úteis, você pode ser que no anúncio de janeiro continue nesse patamar um pouco mais elevado. Mas enfim, aqui está muito dentro do esperado. KNHY, Kineha Yield, 0,95 e o KNIP, 0,94. Olha aí, olha aí, pessoal que estava preocupado com os fundos do Kinec que tinham caído os rendimentos, voltaram a subir. Por que que voltaram a subir? Porque agora você já tem praticamente todos os meses no campo positivo dos rendimentos. Tem ainda, às vezes, algum que possa ter ficado para trás, mas este é um padrão mais esperado por esses fundos que rodam, como eu falei, entre IPCA mais 6 e IPCA mais 7. Por falar nisso, vários gestores já começaram a colocar em seus relatórios, muito bacana, em seus relatórios gerenciais, aquela análise de sensibilidade. Muito bacana de ver, né? Quando o fundo negocia com um desconto patrimonial, ao comprar uma cota, que eu estou falando de KNIP porque me veio isso aqui na cabeça agora, tá, pessoal? Mas outros fundos apresentando suas tabelas de sensibilidade, mostrando que, ao comprar um fundo de papel com desconto, qual é a taxa implícita ponderada do portfólio ao adquirir. Até peço aí para que outros gestores também façam o mesmo. É muito interessante de vermos. Mas aqui foi só uma ideia que me veio aqui agora falando de KNIP, tá?